Salve, salve, YouTube, 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 oi gente, ai eu quero vocês sem nome, oi do The Lovers! Galera, hoje eu vou responder perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, pra quem não me segue eu vou deixar aqui embaixo, deixo em todos os vídeos, não sei nem porque eu fui repetindo isso, mas enfim, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês o meu Instagram, meu TikTok e o meu Twitter, porque eu tô mantendo vocês bem atualizados, no meu Instagram eu sempre postei muita coisa, tanto no feed, principalmente no story, que o story eu posto todos os dias, no TikTok eu tô tentando trazer vídeo pra vocês todos os dias também, tentando não, eu tô super fazendo vídeo todos os dias, porque ontem mesmo eu postei, se eu não me engano, 5 ou 6 vídeos lá, 5 ou 6 vídeos em um dia, meu Deus do céu, eu tô me sentindo a Rezendeville, enfim, tô gravando bastante pro TikTok, no Twitter eu às vezes lembro, às vezes eu esqueço, mas enfim, tá aí pra quem quiser me acompanhar, no Instagram é bacana porque vídeos como esse daqui, por exemplo, que eu vou responder perguntas do Instagram, se você não me segue, você não participa, e aí eu fico brava, porque eu gosto de ficar bem partinho de vocês. Ó, as perguntinhas já estão aqui, já salvei todas, e bora começar a responder Ai gente, que idiota! Vamos lá, primeira pergunta, vai fazer mais trollagem? Amo demais! A Júlia que mandou essa, Júlia, eu pretendo trazer mais trollagem sim, porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam de assistir, eu também gosto muito de gravar, o último vídeo do canal, se eu não me engano, foi uma trollagem, viu? Quem não viu, tá aqui no card pra vocês. E eu quero trazer mais trollagem sim, só que eu quero trazer coisas que eu sei que vocês vão amar, entendeu? Eu não quero que goste, eu quero que ame, que tipo assim... Quero sim, entendeu? Se vocês quiserem me mandar nos comentários, ou pra ninguém ver, mandar no privado, no direct do Instagram, pode mandar lá o que vocês quiserem, porque eu tô sempre de olho e eu sempre trago pro canal vídeos que vocês me pedem, tá? Manda lá pra mim. Próxima. Um momento que você gostaria de reviver? Cara, são tantos... Deixa eu pensar. Um que eu gostaria de reviver foi o dia que eu fui no... Eu gostaria de reviver o dia que eu fui assistir um musical de Mamma Mia, lá em Londres. Se eu não me engano, foi dia 3 de janeiro. Fevereiro? Não sei. Mas foi no comecinho do ano eu fui assistir um musical Mamma Mia e foi, nossa, eu juro, foi uma experiência sensacional, porque... Acho que é a teatro que fala? Não é teatro? Não é teatro? O lugar. Não sei se é teatro. Tá, o teatro. O teatro, ele era todo assim, nossa gente, parecia um castelo, nossa, era uma coisa linda. Eu acho que eu tenho foto, vou deixar a foto aqui pra vocês. Enfim, foi uma experiência muito bacana, porque as pessoas que faziam essa, que participavam dessa peça, pareciam assim, tipo, os melhores atores da face da Terra. E aí depois eu achei eles no Instagram e eu fui ver e tipo, são pessoas super comuns, sabe? E assim, nossa cara, juro, eu virei fã, porque eles atuavam muito bem, cantavam muito bem. Foi uma energia surreal, juro. Eu viveria esse momento mais de 15 vezes, porque foi incrível. Enfim, qual a sua história favorita da infância? Nossa, eu, quando era criança, eu pegava fogo, viu? Eu pegava fogo de um jeito, você não tem noção. O dia em que eu descobri a existência do Google, foi o seguinte, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, era bem pequenininha, e eu descobri que existia o Google. O que que era o Google? O Google era um site que tinha resposta pra tudo e tal, e eu ficava, nossa, o Google isso, o Google aquilo e tal. Eu e minha irmã, a gente fez muita bagunça nesse dia, muita bagunça. A minha mãe pegou e falou assim, nossa, eu não sei mais o que eu faço. Meu Deus do céu, se eu me dá um trabalho, sei lá o quê, minha mãe falando, né? Aí eu falei assim, ué mãe, pesquisa no Google. Pô, nossa, mas eu levei bronca nesse dia, eu levei tanta bronca nesse dia. Tipo, ai mãe, pesquisa no Google, né? Lá tem resposta pra tudo, vai estar escrito o que é pra fazer com a gente. Nossa, sério, minha mãe, imagina o fervo que deve ter surgido da minha mãe. Próxima, qual a sua comida favorita? Eu gosto muito de estrogonofe, só que ultimamente eu tô comendo muito estrogonofe, então acho que agora, no momento, seria comida japonesa a minha preferida. Tem bastante seguidores de Londrina? Tenho, né, porque eu moro aqui, mas a maioria dos meus seguidores são de São Paulo e eu acho que Rio e Londrina fica empatado, mas a maioria é de São Paulo. Você já estudou no Newton também, né? Eu tenho o mesmo professor que você, o professor João de Física. Sim, eu já estudei no Newton, estudei lá, inclusive, da primeira série, até o terceirão, tipo, foram anos e anos estudando lá. E o professor João de Física eu não conheço, não. Nunca tive nenhum professor João na minha vida, tipo, nunca. Nem de Física, nem de nada, então acho que você se confundiu. Qual a sua série favorita? Nossa, é difícil falar uma. Vou falar as que eu gosto. Arfant Black, Vis a Vis, La Casa de Papel. Ah, e agora eu tô assistindo Elite. Gente, nossa, é muito, muito massa. Sério, eu tô pra acabar já. Enfim, eu gosto bastante dessas séries. Pretende trazer conteúdo novo pro canal? Eu pretendo, sim, trazer conteúdo novo. Só que, gente, isso é uma coisa que vocês me ajudam muito. Porque às vezes eu penso no conteúdo que eu acho, nossa, vai ser sensacional, vai ser legal, eles vão amar. E aí pode ser que vocês não gostem tanto assim, entendeu? Então, como eu falei, respondendo aquela primeira pergunta lá sobre trollagem, o que vocês quiserem no canal, pode ser maquiagem, pode ser futebol, pode ser... Enfim, o que vocês quiserem, mandem pra mim nos comentários, no Instagram, aonde vocês quiserem. Porque isso me ajuda muito a definir um conteúdo que vocês vão gostar, tá bom? Eu tô sempre de olho, tô sempre trazendo coisas que vocês gostam. Então, a maioria dos vídeos aqui do canal são ideias de vocês. E eu gosto muito de vocês participarem, né, pra gente poder ficar mais próximo, como eu falei. Ai, que fofinho! Próximo. Tô sentindo um cheirinho de treta? Olha essa pergunta. Você tem treta com alguém da internet? Cheirinho de treta. Tá, então, essa pergunta... Nossa, eu nem sei porque eu selecionei ela. Agora que eu tô vendo, tá? Enfim, eu não tenho treta com ninguém, tipo, eu nunca briguei com ninguém, nunca tive nenhum problema. Porém, tem uma pessoa que ela é, tipo assim, famosíssima, famosíssima, famosíssima. Não é de Londrina, tá? Antes de vocês falarem alguma coisa, não é uma pessoa de Londrina. Mas essa pessoa, ela tem treta comigo. Eu nunca fiz nada, a gente nem nunca se falou. Mas eu sei que ela não gosta de mim, que ela fala de mim, enfim. E é uma pessoa muito bonita. É uma menina. E muito famosa. Nem sei porque ela perde tempo dela. Mas eu sei que ela tem treta comigo. Tudo de bom pra você, querida? O que você mais gosta em você? Ah, eu sou de boa comigo. Tipo, não que, ai, nossa, ela se acha, ai, tipo, a bolacha do pacote. Não isso, mas eu não tenho problema com o meu corpo, com o meu jeito, assim. Eu gosto bastante de mim. Ai, eu me amo, que lindo. Eu gosto da minha barriga, do meu olho, da minha sobrancelha, do meu rostinho. Do meu jeito. Eu gosto de ser perfeccionista. Às vezes é ruim, mas eu acho bom no final. Eu gosto de ser sentimental, porque eu sou muito sentimental. Eu choro com qualquer coisa, gente. Se eu tô feliz, eu choro. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô de TPM, eu choro. Se eu quebro a ponta de um lápis, eu choro. Eu choro com tudo, mas eu gosto de ser assim. Tá, próximo. Qual era o seu sonho quando eu era criança? Gente, quando eu era criança, o meu sonho da minha vida, minha meta, assim, era trabalhar com duas coisas. Ou eu queria trabalhar de professora. Juro, eu queria muito ser professora. E meu outro sonho era ser moça do caixa. Falar, mãe, eu quero ser moça do caixa. Era isso que eu falava. Mãe, eu quero ser moça do caixa. Sabe quando você vai passar a compra, que a pessoa fica, a moça fica lá, tipo, passando a sua compra. Gente, o sonho, eu amava, amava, amava ir no mercado pra ver a moça passando os negócios. Aquele visorzinho, né, que faz o barulho de quando você passa o produto. Nossa, era o meu sonho da minha vida, sério. Mas aí eu cresci, eu não tive mais vontade nem de ser professora e nem de ser moça do caixa. Próxima. Aconteceu alguma coisa com você e com o Vini? Eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Bom, chegou nessa pergunta que não quer calar, né? Porque o pessoal tá fazendo muito essa pergunta pra mim. Tipo, nossa, até amigos, assim, tão me perguntando porque viu que eu não postei mais nada. E, bom, é o seguinte. É, não, eu não estou mais namorando, não estou mais com o Vinícius, eu tô solteira. Isso é uma coisa que é um pouco complicada de falar aqui. É um assunto que eu tô evitando já faz um tempo. Porque, bom, eu vou contar a história desde o começo pra vocês. Foi o seguinte. Eu fui pra Londres final do ano passado, né? Quem me acompanha viu as fotos e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu e o Vini, a gente teve uma conversa muito séria. Só que como eu sabia que eu ia ficar pelo menos dois meses lá, a gente, tipo, ignorou essa conversa, curtiu, aproveitou. A gente fez bastante coisa junto, foi super gostoso, super legal. E aí, chegou na hora de eu ir embora, umas duas semanas antes, uma semana antes, se eu não me engano. E a gente teve essa conversa de novo. E foi uma conversa super tranquila. A gente, tipo, falou real, assim, o que que tava acontecendo, o quanto era difícil ficar longe. Vocês não precisam ter namorado à distância pra imaginar o tanto que isso é difícil, sabe? Porque tem vezes que você, tipo, sente necessidade, tá? Lica pessoa e tal, e aí ela não tá. E, às vezes, não tem certeza de quanto que vai conseguir ver, porque é tudo muito incerto, né? Tipo, não tem como eu saber quando que eu conseguir ir pra lá, ou quando que ele vai conseguir se programar e vir pra cá. Então, era uma coisa muito incerta. E o principal motivo da gente ter terminado foi a distância mesmo. Era um assunto que eu não queria muito conversar, que eu tava evitando de falar, porque é delicada, é pessoal. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que quem acompanha meu canal, quem acompanhou o nosso relacionamento, tipo, quer uma resposta, quer saber o que tá acontecendo. Por isso que eu resolvi selecionar essa pergunta. Pra poder esclarecer mesmo a dúvida de vocês, queria deixar claro que não aconteceu nada, nada, nada. Ninguém brigou, ninguém traiu. Vocês podem até ver que a gente, tipo, se segue, curte as coisas um do outro. Às vezes, conversa. Tá tudo normal, tudo bem. A gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Saibam que, se vocês estão vendo esse vídeo do jeitinho que ele tá, é porque, antes de postar, eu mostrei pro Vini, perguntei se tava tudo bem, se ele queria que mudasse alguma coisa. Então, podem ficar tranquilos, que tá tudo bem entre a gente, tá? Ninguém tá brigado. Acho que isso é o principal. A gente tá bem um com o outro, né? Porque é ruim quando você termina brigando com a pessoa, e aí quer, né, odeia e tudo mais. E a gente não tem isso. A gente tá super tranquilo. Enfim, acho que deu pra esclarecer essa dúvida de vocês, que é uma coisa que eu, nossa, eu não tava mais aguentando tantas pessoas me perguntando isso o dia inteiro. Por dia, eu acho que eu tava recebendo umas 10 perguntas sobre isso. Sério, o tempo todo. É comentário de foto, é direct, enfim. Tô respondendo mais pelo carinho que eu tenho por vocês, né? Porque eu sei que vocês gostam de saber dessas coisas. É isso, tá bom? No Bad Vibes, vida que segue. Estamos amigos e tudo bem. Próxima pergunta. Se imagina com mais de um milhão de inscritos? Gente, eu acho que todo mundo que cria canal se imagina, tipo, um dia atingir essa marca que é tão grande, tão incrível. Assim, sério, eu me imagino sim, com certeza. Eu quero muito alcançar isso. Inclusive, estamos rumo a 30k aqui no canal, tá? Se inscreve aí se você também nesse vídeo não é inscrito. Compartilha com seus amigos, com a família, pede pra se inscrever. E vamos bater 30 mil inscritos, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Próxima. Pretende casar e ter filho quando? Gente, agora eu já não pretendia tão cedo. Agora que eu não tô nem namorando, né? Tá um pouquinho mais distante. Mas é uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem pensada, muito bem decidida. Tem um momento pra tudo. E o momento que eu estou vivendo agora não é o momento de casar e nem ter filho. Então, calma aí que uma hora chega. Uma hora bem distante. Mostra a roupa que tá usando agora. Não acredito, gente. Pensa a pergunta aqui. Tô usando essa blusinha e shorts do pijama. E estou descalça. Pronto. Acabei de denegrir a minha imagem. Ai, gente. Vocês estão vendo só daqui pra cima? Por que eu vou colocar calça, tênis... Não, tô gravando de pijaminha. Bem confortável. Próxima pergunta e agora é a última. Quais equipamentos você usa pra gravar? Eu uso um tripé pequenininho pra gravar pro Instagram quando eu quero fazer, tipo, maquiagem, alguma coisa nos stories. Daí eu apoio na mesa. Ele é bem prático. Tem um tripé que eu acho que ele deve ser 2 metros, 1,80m por aí. Que ele ficou em Londres porque é muito pesado e eu não consegui trazer. Mas em breve eu pego. Eu uso a ring light, que é o que eu tô usando agora. Que é a luz pra dar esse tchan. E pra gravar mesmo eu uso o meu celular, tá? Que é um iPhone XR. É o que eu uso no momento. Já usei câmera, não me adaptei muito. Mas eu tô querendo comprar uma câmera nova bem bacana pra poder ter mais qualidade de imagem, de som, enfim. Tudo isso. Mas é uma coisa que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Acabamos! Galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo. Não. Deixar o like, comentar aqui embaixo. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Como eu falei, a gente vai bater a meta de 30 mil inscritos. Ah, que coisa linda. E aproveitei pra esclarecer as dúvidas de vocês, curiosidades, dar dicas de série. Responder sobre a minha vida amorosa, que era uma coisa que eu tava assim, perguntando muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. E até a próxima quinta-feira. Não! E até a próxima quinta-feira.